Estás sentindo no estreito De tudo já pensou Pouco a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o Senhor está cuidando dos detalhes Faltava em fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Estás sentindo no estreito De tudo já pensou Pouco a pouco está perdendo a fé Desperta enquanto é hora O inimigo está tentando confundir Dizendo que Deus te abandonou na prova Mas o Senhor está cuidando dos detalhes Faltava em fogo pra você sair do vale Deus não te abandonou Deus não te abandonou É mentira do inimigo Deus está contigo aí Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus nunca desistiu Deus nunca desistiu Pode teu pai e tua mãe te abandonar Deus jamais te deixará sozinho Deus jamais te deixará sozinho